Dois Toques, oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110, IGVUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigas, bem-vindos, estamos chegando para mais um Dois Toques, verso final de semana e a dupla granal retomando aí o campeonato brasileiro após a parada em função da Copa América. O Grêmio amanhã na Arena contra o Vasco da Grana, o Vasco da Grana do professor Lucha, estará de volta. Ele que foi o primeiro técnico do Grêmio na Arena. E o Internacional lá na outra Arena, na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense. E as duas equipes, evidentemente, poupando seus principais titulares, praticamente com times reservas, para esses jogos aí, nesse final de semana, para o campeonato brasileiro. Porque meio de semana tem decisão, né? Quem vai adiante ou quem fica pela Copa do Brasil. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo, ele, sempre animadíssimo, muito animadíssimo. Ah, maravilha, então. Kleber Gabalska, tudo bem? E Luiz Fernando Zá, que é completado o nosso time. Bom, você nos assiste aos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, hein? em todas as nossas plataformas digitais. Até porque somos uma emissora transmídia, né? Então você assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, que você participa, né? Fazendo o programa conosco, na sua crítica, na sua mensagem. Importante também que você compartilhe nos seus grupos e peça para que seus amigos compartilhem. Para que mais pessoas conheçam a nossa RBC TV, completamos aí, no último dia 2, apenas um aninho no ano, a emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande do Sul, com produção totalmente local, e que levamos o nosso Rio Grande para o mundo através das nossas plataformas digitais. E pela TV, temos aqui para as principais cidades o nosso Rio Grande do Sul, pelos canais 24 e 524 da NET. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação é a nossa área, mas aos 65 anos, nossa força é tradição, e GBUX, que é proteção e seguro para a sua família. Também uma instituição genuinamente gaúcha, mais do que centenária, então não tem outro caminho para a sua segurança e para a segurança da sua família. Bom, nós tivemos aí a retomada da Dupla Grenal e os demais clubes que envolvidos em termos de Copa do Brasil, logo depois tem aí Libertadores, mas esse final de semana é a volta em relação ao Campeonato Brasileiro, é o Grêmio que, nas últimas rodadas, antes da Copa do Brasil, fugiu daquela zona de rebaixamento, o Z4, e o Inter terminou exatamente ao contrário, lá no G4. Como é que dá para projetar esses jogos aí, o Grêmio contra o Vasco, amanhã na Arena? O povo fechou, né? O povo fechou, está de volta. Ele que foi o primeiro técnico do Grêmio na Arena, né? E o Internacional lá na Baixada, com times alternativos, praticamente reservas, ou seja, até em função da decisão da próxima quarta-feira. Está certo ou não está certo? O time não veio de parado? Não precisa de entrosamento? Como é que dá para projetar isso aí, Darcy, Kleber? Quem começar dando uma notícia? Isso a notícia tem preferência, sempre. A informação tem preferência. O Scheid está tentando levar o Tardelli agora para o México. Eu ia chegar lá. Mas o México não serve para o Tardelli. O Tardelli quer a Ásia. Então, e aí está... Mas me parece que há um clube brasileiro, isto é uma dedução, isso é uma informação que chegou um pouco truncada para mim. Há um clube brasileiro interessado no Tardelli. E aí nós temos, quem é que pode ser? São Paulo, pode ser, onde ele jogou, liberou o Nenê. Ou o Galo. Eu acho que com os 3 a 0 de ontem, o Galo. Ou o Galo. Que vai ficar fora da Copa Brasileira. Mas ele não quer o futebol brasileiro. E aí toda aquela informação que você desce lá, há quanto tempo atrás? Já 4 de maio. 4 de maio. Então, quando de maio, junho, já vamos para dois meses. Dois meses, papassoso. Mas acredita em mim, pode ser para o Brasil. Não, mas o que se caracteriza, e agora se confirma, Darcy, porque o que o Renato disse antes da Copa América? Que todos os jogadores estarão recuperados, lesionados, aqueles que estavam lesionados, recondicionamento, readaptação, que era o caso do Tardelli. E o Tardelli treinou durante toda essa parada aí, em função da Copa América, ele e o Luan. Depois, no primeiro jogo, o Tardelli... Na segunda-feira, apareceu o Renato Brasileiro. Ele não quer jogar o Renato Brasileiro. Ele não quer chorar o número de jogos. Por isso que o Darcy tem razão. O Brasil, o mercado brasileiro é uma alternativa. Se fizer mais um, ele perde o mercado brasileiro. Mas aí, na segunda... Pô, tudo bem. Na segunda-feira, a informação é que ele sentiu um desconforto muscular. Na terça, era uma infecção de covacal. Na quarta, ele não foi para o jogo. Amanhã, ele nem concentra, está fora. Tem a informação que foi dada até, eu acho que tu estava no programa, pelo Diogo Rossi, no virando o jogo, que teria havido, inclusive, um desentendimento, uma briga entre o Tardelli e o Renato. Eu não sei disso. Porque o interesse do Renato para contar com esse jogador e, de repente, ele resolve voltar, é plenamente plausível o que eles têm. Obrigado. Não, mas até porque perdeu o viseu. Claro. Agora, o que eu vejo é o seguinte, se o Grêmio quisesse, faria ele jogar. Mas como o Grêmio também me permite tudo o que está acontecendo, eu vou fazer a leitura, se o Grêmio já está louco para se ver livre. Vai embora logo, tu não quer ficar... Aliás, o Grêmio é um pouco maior que o Tardelli e deve exatamente tomar essa providência. Mas a vinda dele não foi... Agora, aí, o César Luiz Menotti é que é o craque. Faz 30 anos que ele me respondeu isso. Perguntei para ele quem era o camarada mais importante da comissão técnica dele. Ele me disse, o médico. Está comprovado. O médico tira o Tardelli a hora que ele quiser e deixa tudo bem e manda o resto da turma perguntar o que ele tem. Certo? É isso aí. Não tem nada. Não tem nada. Chama atenção esse negócio do Tardelli que o Grêmio, quando contratou no início do ano, contratou Montoya, muito elogiado, contratou o Viseu, teria chegado e ia contratar a solução para o comando do ataque e contratou o Tardelli como um luxo. A contratação, assim... Que infereço. E nenhum dos três deu certo. O Montoya já foi, o Tardelli está no aguardo e o Viseu está lesionado. Então, o Grêmio não conseguiu ter um plus, um acréscimo de qualidade. E todos que vieram a nível de titularidade. Sim, todos para ser titular. E todas as contratações festejadas. O Montoya eu não acreditava. Mas os outros eu acreditava. Agora, tem uma coisa muito interessante aí. O Renato, para não dar o braço a torcer, para dizer que o time dele realmente foi formado pelo Roger, ele está jogando sem centroavante. E se ele... com centroavante. Se ele não botar um centroavante... Aí, o Roger. Aí, o Roger. Então, também tem isso, meus irmãos. Também tem isso aí. O camarada dizia, olha... Não posso... O que chamou a atenção, Darcy, é que ele treinou durante todo esse período aí, em função da Copa América. Ele demonstrou que ia mudar, porque ele não estava satisfeito com os dois centroavantes. Nem com o André e nem com o Felipe Viseu. Aí, ele voltou há dois anos atrás, quando ele tinha o Luan como falso nove. E o Douglas fazendo aquela função de penetração, que era considerado pifador. Aí, ele treinou todo esse tempo isso, e aí, não utilizou. E aí, disse após o jogo contra o Bahia, não, o Luan não joga mais nessa função. E o Tardelli, porque a idade bateu, não vai jogar lateralizado. Então, não dá para entender, né? Vem cá, então, na contratação, Darcy, essa aqui é sempre a minha indignação. Quando tu contrata um jogador, ele é um jogador caro, um jogador que era disputado por outros clubes, o Tardelli, essa avaliação tu tem que fazer. Olha, o jogador velho não vai jogar pelo lado. Então, só vem para centroavante. Quando, na contratação do Tardelli, ele tinha o André e tinha as fichas jogadas no Viseu. Então, não haveria necessidade de trazer o Tardelli para centroavante. E sim, que era um jogador de lado. Mas ele trouxe no lugar daquele rapaz que foi para o Japão ali, o... Jael? Jael. Jael. Ele só liberou o Tardelli. Que foi o que deu a melhor resposta. Porque o Tardelli era uma alternativa. Aí, deu tudo errado. Quantas vezes o Tardelli jogou de nove? Nenhuma. Acho que uma vez só contra o Juventude. Acho que nem um pouco do jogo só. Não, mas o Tardelli disse que a preferência dele era ser o último homem a entrar no centroavante. E quantas partidas, 90 minutos, ele participou? Acho que essas são essas, o Juventude, ele sempre entrou em todas as corridas. Mas aquela alegação, olha, recupera... E o Tardelli pediu lá, na época, quando chegou, disse, olha, eu preciso de três semanas. Essas três semanas viraram quase seis meses, né? E ainda não se tornou o titular. E em tão pouco tempo, três semanas, tu já perceber que não vai te acertar, é... Alguma coisa está acontecendo mais séria do que se imagina. É muito simples. É muito simples. Isso aí, porque ninguém diz, ninguém está sendo sincero, dizendo, olha, é isso aqui, é aquilo ali. E essa notícia só veio porque o Tardelli, eu acabei descobrindo que o Tardelli estava tentando vendê-lo no futebol da Ásia. Se não, ele estava até hoje, estava enrolando. Depois teve a história da casa aqui em Eldorado, que foi tu que falou. Alguém falou que ele estava comprando uma casa em Eldorado. Comprou? Sim, eu falei. E ele e o Paulo Guerreiro. São vizinhos, são vizinhos encostados. Ele cancelou a compra. Ele cancelou a compra. Quando alguém me disse, eu tinha a impressão que já tinha sido que o Tardelli tinha falado, desculpa. Quando alguém me disse, eu digo, olha, mas ele cancelou a compra. Ele estava realmente em negociação na compra da casa. O interessante é o seguinte, Dárcio, ele veio da Ásia, não é? Sim. E até a Ásia, veio o jogador que ganhou dinheiro, veio o rico, veio jogar a final no futebol brasileiro. Isso era o que se entendia dele. Aí ele fica no Brasil cinco, seis meses, não joga e quer voltar. Num grande clube. Num grande clube. É o clube que quer voltar para a Ásia. É. Alguma coisa ocorreu. E ele optou. Eu aposto, eu estou com o Dárcio, eu aposto que ele vai para o mercado brasileiro. E ele optou, ele teve uma proposta do Palmeiras, inclusive. E aí, claro, o Grêmio aumentou aí o tempo do contrato, não sei se foi um ano a mais, coisa assim. Mas ele disse que a preferência também foi pela conversa que ele teve com o Renato. O Renato que foi, foi, talvez não tenha sido o fator decisivo. O fator decisivo foi exatamente essa lá. é que nem esse Nathanael aí. Estava vindo para o Atlético Paranaense, repatriando esse jogador que o Internacional contratou. E ele optou pelo Internacional porque o Internacional deu um ano a mais de contrato. Deu três anos de contrato. Aliás, uma outra coisa, eu desculpe, eu já vou... Eu ouvi, eu ouvi uma entrevista eu ouvi uma entrevista coletiva do técnico do Atlético do Paraná depois do jogo contra o Flamengo, o Thiago... O Thiago? O Thiago Nunes. Esse é de Santa Maria. eu conheço bem ele. Aí é bom, então. É. Então, Maria é bom. Depende. Ah, tem os Rui também. Tem os Rui. Tem que fazer um estágio zinho em Porto Alegre. Tem bandido lá também. Tem também. Mas é o seguinte, porque ele, inclusive, quando foi preparador físico do São Luís de Juiz, se meteu numa confusão lá, numa briga e tal, depois, ele para muito, o time que ele está parando mais é o Atlético do Paraná. Porque ele rodava muito. É, rodava muito. Bom, aí é o seguinte, eu fiquei impressionado com a entrevista coletiva no Atlético do Paraná. As perguntas são todas por quem participa, todas feitas. Olha, aqui no Rio Grande do Sul estão levantando muito pouco a bola para os treinadores ainda, para vocês imaginarem como é que está lá. Só a bolinha levantar e se não era do agrado do treinador, mais ou menos, ele estava no meio dos caras. É, né? O Boa Noite dele, quando o cara dizia Boa Noite, conforme o entrevistado, ele respondia. O entrevistador, ele respondia. Mas uma coisa assim, terrível, eu imagino trabalhar no Atlético do Paraná. E isso aí é o tipo da coisa que não vai longe. Será que vai longe? Eu tenho certeza. Será que tu falasse em treinadores aí, vão pegar esse gancho aí, o Odair criticado, o Renato vaiado, o que significa isso? É o espelho do campo. É o espelho do campo, Cadu, chega a dupla adrenal, chega nessa fase de Copa do Brasil, classificado em libertadores, cria uma expectativa natural do torcedor. Quer dizer, eu falo pelo Inter, agora vai. Quer dizer, o time vai ter condição de chegar. Aí tu vai jogar contra o Palmeiras e tem o desempenho que teve, um time covarde, um time que não teve a ambição de vencer, começa, o torcedor começa a se questionar. Quer dizer, pô, projeto é chegar sem ganhar. Chegando ali entre os quatro, vai estar bem, se ganhar, não vai ganhar. Tendo essa postura que teve contra o Palmeiras, não vai ganhar. Ou muda a postura, ou tem uma ambição, então o torcedor começa a cobrar. não, está certo. Mas isso não é de agora. Mas eu acho que são duas... Isso não é de agora. Mas não é de hoje, não é desse ano. Mas não ganha nada, eu acho que são duas vaias diferentes. A do Internacional é falta de título. Sim, sim. É falta de título. Daí tu vai para o... Talvez o único campeonato que o Internacional tenha condições de ganhar. É a Copa do Brasil. A Copa do Brasil pode até ir um pouquinho mais longe na Libertadores, mas a Copa do Brasil por ser caseira... Mas tu viu alguém ali... Até porque o Celso Rote foi até a semifinal com o time reserva. É, existiu de jogar naquele ano que o Internacional caiu. E a vaia gremista é porque o Grêmio não consegue mais ser o Grêmio que foi. O Renato ficou um mês para pensar uma coisa diferente, para remontar o Grêmio, para ajustar o que estava faltando e o futebol do Grêmio em campo não encanta. Se não é o Everton jogar 20, 30 minutos em alto nível no primeiro tempo, o Grêmio ia fazer o mesmo jogo que fez no segundo tempo contra o Bahia. O Bahia é bem armado, o Grêmio amarrado, o Grêmio sem solução e o Renato fazendo trocas erradas. Mas independente, Zach, independente do time que venha jogar contra a dupla Grenal aqui em Porto Alegre, se ele jogar, se ele não jogar fechadinho, nós... Ah, vai tomar um saco. Essa é a nossa leitura. Ou não? Depende do time. Não. A grande maioria dos times do futebol brasileiro. Que vem jogar contra a dupla Grenal. É. Tu acha que ele não tem que jogar com cuidadinhos e defensivos? Não, tem que cuidadinho. Mas... É isso que faz a dupla Grenal quando joga contra os outros. Mas aí... Mas aí tu não acha que é respeito... Acho que tem que respeitar o Palmeiras. Ah, ok. Não é respeitar demais? Cadu, vamos comparar os jogos de quarta-feira. Tu pega... Aí eu quero chegar para o treinador. Tu pega o time do Bahia que, em tese, é inferior ao do Inter, que o seu grupo é inferior ao do Inter, veio jogar para o Grêmio fechadinho. Mas com saída, podia ter ganho de jogo. Sim. O menino aquele faz gol com o Arturo. O Arturo teve duas bolas para fazer o gol. Quer dizer, tinha saída, tinha contra-ataque, tinha chegada. Bahia e o Inter... Se comparar Bahia e Grêmio, eu diria assim, é mais ou menos Palmeiras e Inter. Tu entende? Sim. O Grêmio está para o Palmeiras como o Inter está para o Bahia. Aí o Inter vai jogar lá... Lá no tamanho, na postura tática. na diferença de qualidade hoje. Aí o Internacional joga, não teve uma situação, não teve uma chegada. Ah, foi bem defensivamente? Foi razoavelmente bem. O Palmeiras teve o gol e não sei se teve outra chance, mas o Internacional não criou absolutamente nada. O Internacional em nenhum momento teve ambição. Quer dizer, o mesmo filme que foi lá Inter e Palmeiras no Campeonato Brasileiro se repetiu. Pior até. Aquele jogo internacional até apriou situações. Até teve um aplique do juiz, podia ter dado o pênalti no Moledo, etc, etc. O Internacional criou duas, três chances. Quer dizer, nada. E tu vai olhar assim, o Palmeiras, o Palmeiras foi um time normal contra o Internacional. Então, o Inter foi igual contra o Palmeiras como foi contra o Vasco da Gama. E o Bahia, aí eu quero chegar na diferença do treinador. O time do Bahia está arrumado, o Roger tem três meses de Bahia, o Odaia tem um ano e meio de Internacional, o Odaia tem Guerreiro, o Roger não tem isso, tem o Gilberto de centroavante, olha a diferença abismal. O Internacional tem uma dupla de zaga que está entre as melhores do Brasil, o Bahia não tem. O Internacional tem um D'Alessandro no banco, o Bahia não tem. E o desempenho do Bahia contra o Grêmio como equipe, como montagem, como estrutura, tática, foi muito melhor do que o Internacional contra o Palmeiras. Mas foi muito melhor do que o Grêmio. O Bahia. Mas o Bahia está na frente do Campeonato Brasileiro. Tudo bem. Está na frente do Grêmio. A campanha do Bahia não se repreende. A campanha do Bahia pode ser o primeiro. Os resultados são coerentes do Bahia. Os resultados do Internacional também são coerentes pelo que pode fazer. Do Grêmio, não. Eu vou dizer uma coisa. Eu imaginava inicialmente que o Internacional teria muita dificuldade e não passaria pelo Palmeiras. Eu já acho que vai ser decidido nos pênaltis. Não. Acho que tem condições. Até porque o Palmeiras... A diferença é que o Palmeiras é um time que faz gols sempre fora de casa. Isso é um grande problema. Não, o Palmeiras não toma gol. Sabe a quantos gols não? Há dez, onze jogos. Há quantas partidas? A última... Bom, lá no Alias Parque. E são nos últimos... Onze jogos. Onze jogos. E só tomou um gol que foi para a Chapecoense lá em Chapecó. Não... A última derrota foi contra o Campeonato Paulista para o Corinthians. Eu concordo com o Darcy. Eu até acho que o Internacional tem a condição de ganhar. Mas ele poderia ter tido... Olha... Mais ousado. O Darcy... Vamos tentar entender o seguinte. O torcedor colorado está aí há três, quatro anos numa dificuldade bárbara. Ele perde o Campeonato para o Novo Hamburgo. Ele perde a segunda divisão para a América. Ele sai de uma segunda divisão. Quer dizer... Bom, aí a grandeza histórica do Internacional está aos poucos sendo recuperado. Aí tu vai assistir o jogo Internacional de Palmeiras e o colega de vocês, o Noriega, o comentarista da Esporte TV. Aí ele disse, olha, é um jogo sem favorito. Lá em São Paulo. Dois times iguais. Pô, isso nos... retoma uma grandeza que nós perdemos ao longo do tempo. Eles respeitando o Internacional. Aí tu ouve o Filipão dizer, pô, eu tive o azar quem teve no sorteio e fui eu. Peguei talvez um adversário mais difícil. Se é verdade, na verdade, quer dizer, está colocando... É isso que eu te perguntei se não estão respeitando demais. Está colocando o Internacional de novo num lugar que todos nós colorados queremos. Aí vai para aquele desempenho? Um time acovardado? Mas eu achei que quem estava treinando no Internacional era o Zair. Mas agora eu estou vendo que era o Filipão, o Noriega, quem mais? Não, não é isso. Eles estão dizendo... O Edmundo disse antes do campeonato começar que o Internacional era favorito. Ok, mas se eles começam a olhar os jogos fora do Inca, hoje não dizem mais. É essa a minha decepção. O Internacional em Porto Alegre é um. É um time com ousadia, um time que vai para cima, um time que se respeita. Quando você joga fora, por que muda? Por que você vai justificar? Eu não consigo entender? Eu não consigo entender? Aí deixa o D'Alessandro fora para botar quatro volantes. Não tem três passes. E o que chama mais atenção... Tudo bem, a gente sabe, é um planejamento. que o D'Alessandro não tem mais condições de jogar. O D'Alessandro ficou 20 dias para jogar. Não, por isso. Não tem mais condições nessa sequência de jogar. Jogar quarto. Aí tu ficou todo esse tempo treinando, eram dois jogos uma semana depois. Não vai jogar, não vai nem participar desse jogo contra o Atlético. O que está certo. Joga em São Paulo, fogo contra o Atlético, joga no Porto Alegre. Mas foi a mesma referência que o Kleber fez e que ela disse. Da mesma maneira que se postou contra o Palmeiras foi contra o Vasco, que perdeu e era o último, penúltimo jogo do Campeonato Brasileiro nessa primeira fase e o D'Alessandro nem viajou para o Rio. Eu cheguei inicialmente e eu pensei, eu disse assim, pá, o D'Alessandro está errado, não pode deixar o D'Alessandro fora. Mas é que o Internacional com o D'Alessandro não sai do chão. Não, mas é só o Darcy, só um pouquinho com o Darcy. Eu vou jogar contra o Palmeiras. O Internacional no Campeonato Brasileiro melhorou sem o D'Alessandro. Não, não. Todas as partidas que jogou, ano passado, jogou aqui foi bem. Tu vai jogar contra o Palmeiras, Darcy? O Palmeiras, primeiro tempo, foi para cima do Internacional. Teve a ambição de buscar o gol. O D'Alessandro, pela sua qualidade, é um jogador que precisa de espaço. Ora, se o Palmeiras vem para cima, ele me cria a possibilidade de ter espaço para ter uma saída rápida, para ter um contra-ataque, para ter uma bola metida do D'Alessandro para o Nico ou para o Guerreiro. Não, aí não joga o D'Alessandro, joga quatro volantes. Eu tomo um gol. O que faz o Palmeiras quando faz gol? Recua todo mundo. Ele me tira os espaços. Aí eu boto o D'Alessandro. Aí eu entro com o D'Alessandro quando eu não tenho espaço para jogar. Aí tem que ser o tapinha, o tapinha, o tapinha. Se ele entra com o D'Alessandro, o Palmeiras começava jogando do mesmo jeito. Com três? E me dá o espaço? Não, ele ia tirar o espaço. Ele ia sair no contra-ataque, o Palmeiras. Não. E aí é muito mais perigoso. Ele saiu no contra-ataque no segundo tempo, quando ele estava ganhando o jogo. No primeiro jogo, no primeiro tempo, ele tinha iniciativa. Se o Internacional sai com o D'Alessandro, que esse jogador precisa de espaço, o Palmeiras se fecha e não dá o espaço. Ah, mas tu acha que o Palmeiras... Vamos lá. O Palmeiras vai mudar o comportamento porque o Tarsal está com o D'Alessandro. Se o Palmeiras fica atrás, o Tarsal fica atrás. O 0x0 é melhor do que o 1x0 contra. O 0x0 não serve. Qual é que vai ser a postura do Internacional aqui em Portugal? Vai ter que ir para cima. O risco do contra-ataque. Tem qualidade. Aqui vai jogar com a naturalidade de quem joga em casa. Não é assim. Tu vai jogar contra o Palmeiras. Tu vai jogar contra um time bem treinado. Tem treinador, tem esquema. o Brasil sabe. É o jogo que o Inter não pode errar como errou em São Paulo. O Brasil sabe que o Palmeiras... Passaram 118 treinadores pelo Internacional que nunca alcançaram o rendimento que o Internacional está alcançando com esse aí. E com esse está ruim aí fica complicado. Olha aqui. Passou pelo Abel. Passou pelo Celso. Passou pelo... Não, o Abel foi campeão. Passou pelo... O Abel foi campeão. Na última vez aqui, não. Não, mas que lugar tirou? Aqui, aí... Que lugar terminou o Abel? Terceiro. Aí, aí terminou. Nós estamos festejando um terceiro num campeonato do ano passado de aleijado. Passou com o Celso. Passou com o... Metade dos times não poupou no jogador. Passou. O único que não poupava foi o Internacional de São Paulo. Passou com o Celso. Passou com o Guto. Passou com o Antonio Carlos. Aí é a segunda divisão. Não, não. Esses aí inteiraram... Eu não posso olhar... Eu não posso olhar para trás, achar que o momento errado dos outros é referência para o momento razoável. Eu acho que o Odair faz um bom trabalho. Não tem a menor dúvida. Não faz, faz. Não, não. Mas eu acho que... É o responsável até nesse momento aí. Eu acho que simplesmente em pensar... Não, o nosso time não vai ser campeão, mas quase chegar é suficiente, não. O Marcelo Medeiros, que é meu amigo e fui eleitor do Marcelo, vai terminar duas gestões sem ganhar nada. Nem em Campeonato Marrucho. Conseguiu perder para o novo hambúrucho. Como ele trabalha diariamente com os jogadores, ele sabe o tamanho de cada jogador. Nós aqui fora não sabemos. Foi o que o Renato disse. Foi o que o Renato disse. Nós aqui fora não sabemos. Para ganhar do Novo Hamburgo, o tamanho é insuficiente. Para ganhar do América na segunda divisão, o tamanho é insuficiente. Não, mas só ele ganhou. Subiu. Não, não. Estou dizendo assim. Perdeu o campeonato para o Novo Hamburgo, campeonato gaúcho e perdeu a segunda divisão para a América. Sim, mas ali era uma coisa horrorosa. Perdeu a competição. Ali o Internacional estava numa situação horrorosa. dentro e fora do campo. Ah, pior que a América. Acho que era uma outra situação, Zaque. Pior que a América. Mas com ele, Internacional... Mas pior que a América. Com ele, Internacional, Zaque. Estão apequenando o clube. Estão apequenando o tração. Vai jogar em São Paulo, não dá um chute em gol. É apequenar. Mas olha o que diz aqui o João Francisco. Tantas nossas mensagens. Eu peguei isso aqui até porque o foco é esse. O João Francisco Marquesante, assim, você é parente do prefeito, o Atlético foi ousado e levou três do Cruzeiro. Não. Não. O Atlético foi ousado depois de perder um a zero. Porque até tomar um a zero, o gol do Pedro Rocha era um jogo igual. Os dois estavam saindo para o jogo. E por que que... uma jogada individual de um jogador que tem categoria, que tem qualidade técnica, que tem um chute fora da área. Mas um jogo enorme, quantos minutos foi o jogo? 20 minutos, mais ou menos. Você tem mais 90 para mudar o jogo? contra-ataque qualidade. Se o Palmeiras tivesse tido no jogo de quarta-feira qualidade naqueles contra-ataques e teve dois, três contra-ataques... No segundo tempo. Ele podia ter feito dois, três gols, nós estávamos fora hoje. Nós estávamos fora hoje. Faltou qualidade. Aí o pragmatismo do Filipão... O Filipão é assim, é time pragmático. Faz um gol, claro que tem a capacidade. Faz um gol e se recua. Claro que o Palmeiras, se sofre um gol, tem capacidade de fazer outro. Mas errar é do jogo. Errar é do jogo. Errar é do jogo. Você não vai dizer que erraram os jogadores do Palmeiras por fatalidade do jogo, não por falta de qualidade. Não, mas é que criaram. Só erra quem cria. Está só não errou. Isso que acontece. Está só não errou. Pô, tem jogo aqui no Internacional o Campeonato Brasileiro, o Grêmio, eles ficaram aqui, jogaram na Libertadores, jogaram 15 bolas no gol do adversário. Mas se a Copa do Brasil, essa fase é eliminatória, são jogos diferentes. Quando eu jogo no Campeonato Longo, ou até me permito perder, que eu posso recuperar no outro. É um Campeonato Longo. Esse aí não. Mas a Libertadores, a Libertadores e a Copa do Brasil, teve jogos aí que a Dupla Granal deu uns 15 bolas no travessão, chutou cinco em cima do goleiro e não ganhou. Mas a situação em São Paulo, a condição aqui era outra. Eu não precisava me atirar. Quarta-feira eu vou ter que sair para o jogo. Falar em ganhar... Joga com os mesmos cuidados que leva a jeito. Falar em ganhar, você ganha sempre aonde você deve fazer a revisão do seu carro. E na casa dos pneus, 50 anos de qualidade, faça a revisão do seu carro, os pneus estão ficando carecas, desgastados. Então você tem lá sempre o feirão de pneus à sua disposição. Então, revisão do carro, troca de pneus é na Avenida Ceará, 1055, casa dos pneus. Nossos dois toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol. Promovendo serviço, inclusive, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência. No mártico esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também nossos dois toques para a CEE, Rio Grande do Sul. Olha, são 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CEE, 50 anos, que é o Centro de Integração e Empresa Escola no Rio Grande do Sul. CEE, e estágio no CEE, prestígio, também que você tem fazendo o seu estágio através do CEE. Então, programa de estágio e prestígio do CEE. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguindo e dando sequência aos nossos dois toques. Estamos de volta com o nosso dois toques, com o animadíssimo Darcy Filho, Kleber Grabowski e Luiz Fernando Zaki. Você nos assiste aos canais 24 e 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos pelas nossas plataformas digitais. Somos uma emissora transmídia, então você nos assiste a qualquer lugar do mundo, pelo Twitter, pelo site, pelo YouTube, pelo Facebook, você participa aí, mandando a sua crítica, a sua pergunta, interagindo e fazendo o programa conosco. Também compartilhando seus grupos e seus amigos, compartilhe para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Completamos aí no último dia 2, apenas um aninho no ar, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso estado, produção totalmente local. até para que você assiste a qualquer lugar do mundo, levando o nosso Rio Grande para o mundo, através da nossa RDC TV. Nosso Dois Toques para Baidob, tudo na linha automotiva, você tem lá, é multimídia para todos os tipos de carros, mas também tem, olha, casa inteligente, tem câmera de segurança, tem automatização de portões, tem películas para carro e para residência também. É um dos tantos produtos que a Baidob lhe oferece. Está aí o site para você acessar, www.baidob.com.br e as lojas aqui em Porto Alegre. Na Benjamin, custa 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga, 5.800. Nossos Dois Toques também para a Vilagem, Serviços Contábeis, é só você acessar o site e tornar um cliente, www.vilagem.com.br ou você liga, está aí o telefone, 51 Código Diário, 341-22-11. Liga e acesse o site e torne um cliente lá da Vilagem. Seu carro, tem aquela batidinha na porta, no paralama, no para-choque, então receba lá no martelinho de ouro. O Clídeos da Conha, 309 aqui em Porto Alegre, ou você liga, 51 Código Diário, 3315-2160. Lá você tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar seu carro bonitáceo, zero quilômetro. Nesses jogos da dupla granal, o que pode repercutir? Se o resultado for positivo, é evidente. Lembra que tipo de consequência pode não ter? Porque dá para dizer que a dupla vacilou, esses dois jogos aí, tanto o jogo contra o Bahia quanto o jogo contra o Palmeiras. Que tipo de consequência pode ter se também vacilar nesses jogos aí do final de sábado pelo Campeonato Brasileiro, menos poupando seus principais jogadores, enfim, nos jogos de quarta-feira? Ou não tem nada absolutamente a ver? Não, eu acho o Internacional é jogando com time reserva e o Atlético com time titular. é a tendência, evidentemente, que o Atlético vence. Normalmente já tem dificuldade em jogar fora, com time reserva, eles que jogam uns 11 reservas e o Atlético joga com o seu time titular. Tem que separar bem, o foco agora é a Copa do Brasil, preservar os jogadores mais importantes. Eu acho que tinha que jogar, eu acho que tinha que jogar o Dourado, eu acho que tinha que jogar um pouco o Moledo, porque esses ainda vêm de uma parada maior, talvez precisem, apesar do Moledo ter ido muito bem em São Paulo, precisam, no meu entendimento, de um ritmo maior. Eu acho que se tu botar uns três ou quatro, tudo bem, mas um ou dois, eu acho que não deve. É, eu acho que tinha que ter uma vazinha, é isso aí. Uma meia dúzia, aí tu tá tudo bem. Botava assim, bota o zagueiro, bota o volante. Não joga o Cuesta suspenso, o D'Alessandro não deve viajar, o Guerreiro não deve viajar. Nem pode, acho que tem que poupar eles. Tu já não tem o Zeca? Tu já não tem o Ia? Tem dois com dois cartões amarelos, que é o Sobbs, e um outro que também já vão tirar fora. O Nico, né? O Nico, o Sobbs, quer dizer. Tu já começa. Se bem que o Campeonato Brasileiro, ele se define sábado, né? Sábado ele vai ser definido. Se amanhã, se o Palmeiras ganhar do São Paulo, terminou o Campeonato Brasileiro. E aí a dupla, que já é notória isso aí, a prioridade é Libertadores e Copa do Brasil. Não, mas tu não pode perder o foco de estar nos quatro para classificar para o ano que vem. Não, tudo bem, mas aí passa a ser o campeonato de todos os anos, a ficar entre os quatro. Não, hoje é Libertadores até. Aí tem que ligar para o sexto. Te pode dar até o nono lugar. Não, não, não. Sexto, sétimo lugar. Ah, o ano retrasado não foi até o oitavo? Se ganhar sul-americano, ou se o brasileiro ganhar Libertadores. É. Agora, tu acredita em estatística, esse tipo de coisa? Tu falaste em relação ao Internacional. O Internacional é um dos únicos times que tem o melhor aproveitamento e conseguiu bons resultados na Baixada. Foi. Já ganhou lá. É um dos poucos times que conseguiram vencer lá. O gol do Rincón. É isso aí. O gol do Rincón. Se retrospecto ajuda. Não, mas o problema é que tu tem um time reserva. Esse time do Atlético é muito bom. O time do Atlético é bem treinado. É um bom time. Tem vários jogadores. É um grupo, não é um time. E tu ir lá com um time reserva, sem entrosamento, é complicado. Eu concordo com o Darcy. Eu tentaria manter no mínimo uma coluna ali, uma linha de quatro jogadores para dar uma estabilidade. Daqui a pouco tu toma um, dois gols e... Porque tu vai te lembrar do Celso Rotti no Internacional faz dois anos na Copa do Brasil. Ele fez uma opção. Ele fez uma opção. Ele botou um time de reservas. Contra o Atlético, né? Não, ele classificou duas vezes assim. Santos, Santos e Atlético. O Atlético ele parou na semifinal. O Atlético de reservas. E ele foi desclassificado pelo Atlético, eu acho, né? Sim, sim, sim. Perdeu no Beira-Rio. Perdeu no Beira-Rio, mas foi uma situação... No último minuto, tomou um gol. Foi uma situação completamente maluca. E não chegou na final, na semifinal da Copa do Brasil por detalhe. Mas para isso tu precisa conscientizar os caras. Tu tem que fazer com que os teus jogadores tenham o sentimento que estão ali para resolver o problema. Eles não estão ali para tapar buraco. Porque eu conversei com um jogador outro dia, ex-jogador, ex-atleta que foi da Seleção Brasileira, inclusive. Aí ele me disse assim, terminado o jogo da Seleção Brasileira, ele me disse assim, Narci, não dá para aguentar o Tite, Narci. Esse negócio de tentar motivar o jogador com carta da mãe, da avó, com levar a família, não acontece mais. O cara não aprendeu... Isso funciona para jogador ruim. Ele não aprendeu ainda que o Vanderlei Luxemburgo foi corrido do Real Madrid. Uma das razões foi essa, que se botar o Zidane em chamão, eu falei, legal, meu, para com esse troço aqui. Sabe? Então, o jogador, tu tem que conscientizar na área profissional. Chama o cara, olha aqui, é o seguinte, velho, precisamos, tu tem que cumprir com a tua tarefa, é essa, é essa. Está afim, está, não está, sai. Está cheio de gente querendo... Igual ao que tem por aí, os fora de série são poucos. Igual aos comuns, tu arruma em qualquer canto. O pessoal perguntando aqui, o Sérgio do Grêmio, se não vão falar, vão falar sim. O Renato, para mim, eu acho que para todos vocês, eu não me lembro o Renato ter sido vaiado, nem no Olímpico, muito menos na Arena. O que aconteceu no último jogo contra o Bahia, aquela suspensão, tirando o João Pierre, tirando o Luan, e depois aquelas declarações, que, embora, tu tem que ter, saber o que tu faz, quer dizer, ou seja, tem que ter, acreditar no que tu faz, eu acho que o treinador, comissão técnica, mas o André já deu provas, e provas, e provas, olha, não dá uma resposta, eu queria que... E ele, não, e vai ser titular, só não seja amanhã, porque vai ser poupado, mas vai ser, é o titular, porque o Felipe Guilherme... Silva? Da Silva. Da Silva. Se jogar, não sabe mais do time. Já vou dar essa barbara para você. Ah, não faz isso. Não vai para uma decisão com o da Silva. Eu estou dizendo, joga para o time. Ele pode não botar, mas vai ser uma aclamação, esse guri vai ser uma aclamação. A torcida vai carregar nos ombros. Eu queria que o Renato estivesse com o Jean-Pierre e a paciência que tem com o André. O que acontece no Grêmio, o primeiro cara que sai é o Jean-Pierre, e esse foi o motivo de vaia, na quarta-feira. Sim, sim, sim. Mas tem uma coisa no Grêmio que o Renato é diretamente... que as pessoas esquecem. Pô, não vou nem falar no Tardelli que foi uma exigência dele. Mas e o Léo Moura? Não, todos são exigências dele. Não, todos. Ninguém é contratado se não tem o avó do Renato. Darcy, tu conhece o Grêmio como poucos. O Léo Moura está lá. O Grêmio é um clube beneficente. O Grêmio é uma entidade beneficente. É beneficente, não é beneficente. O Grêmio é uma entidade beneficente. Mas, viu, Darcy, tu conhece o Grêmio como poucos. Eu ouso dizer, se perde, fica fora do Bahia. E tem um resultado negativo no Granal, que pode ser reserva, não reserva, ele perde as contas. Ah, não, 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 não. Ele perde as contas, porque não vai ser demitido. Saque a, saque a. No Grêmio só sai quando ele quiser. Ele vai pedir as contas. Ninguém põe ele pela fora do Grêmio. Ninguém demitir. Ele só sai do Grêmio se ele quiser. Ele só sai do Grêmio se ele quiser. somente com o treinador. Campeão, o único treinador, campeão do mundo, o Belo Grêmio, ele passou por isso. O Renato está acima disso. O Renato está acima do Luiz Felipe. O Renato está acima do Luiz Felipe. O Renato tem uma estátua. Ele quis uma estátua e deram uma estátua. Duvido que o Luiz Felipe quisesse uma estátua e não dava uma estátua para ele. Isso diz tudo, Darcy. Isso diz tudo. Depende de para quem pede. Se o Luiz Felipe pede a estátua para o Fábio Kovic, o Fábio Kovic faz. O Luiz Felipe, alguma vez, foi vaiado. Não era mais o Luiz Felipe. O Luiz Felipe foi embora na metade do jogo. Foi embora no jogo. Largou? Na primeira vez, sim. Sim, mas na primeira vez. Vamos deixar bem claro. Eu não tiro o merda do Renato. Eu não tiro o... Renato, por tudo que ele significou como jogador, treinador, ele voltou, deu Copa do Brasil, deu Libertadores. E significa. Significou e significa. Ele para o Grêmio hoje. Porque ele está mandando sozinho no Grêmio. É difícil de presidir o time, de dirigir o futebol. é difícil de fazer isso tudo. Nós temos dois fenômenos aqui no Rio Grande do Sul. São dois caras que fazem, além da sua atividade de treinador e de jogar, eles executam outras tarefas. O Felipe, o Renato no Grêmio, e o D'Alessandro no Internacional, que é a árbitra de futebol. Os caras fazem mais de uma atividade. É muito difícil. Aliás, quarta-feira vai ser legal esse desafio aí. Felipe Melo e D'Alessandro, quem apita mais? Mas eu acho que tu só... Isso, isso, isso. E tem gente que não gosta desse Felipe Melo. Dois micudos não se beijam. Eles não sabem. Mas é um time de uma perna. Aí que está o negócio. Não gosta porque joga no outro time. Se jogasse no teu, tem um... É um bloqueiro. Joga no meu time com uma perna. É xerife, sabe jogar, chega, sabe jogar. E ele tem uma coisa... Ele sabe respeitar como poucos. No casinho, ele saiu de um jogo aqui, eu fui entrevistado, e ele disse assim, se meu time entrar uma M e tal. Ele falou a palavra em toda a extensão. No ar. No ar. Eu deixei passar, terminou a entrevista, digo, Felipe, quero te fazer um pedido. E quando eu for conversar contigo, tu não fale mais essa palavra, porque tu deixa eu mal e fica ruim para ti. Ele, pô, cara, ninguém me falou isso. Que bom que tu está me falando isso. Não vou fazer nada. Ele sabe ouvir... Não vou fazer mais essa M. É, não vou... Sabe? Ele sabe... Esse cara é diferente. Ele tem uma imagem... Esse cara é diferente. É, sim. Sabe o que é diferente? E aí você sabe, o certo é na escolha do seu banco. Nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, aquele banco que proporciona diversos produtos. Entre eles, um desses está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, já é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo do Banrisul. Baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique, simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Você está pensando aí em arrumar a sua casa, em pintar, em fazer uma reforma. Olha, só em pintar você sabe quantas tonalidades... Aí é na Ferragem Lampião, tudo isso é na Ferragem Lampião. Você sabe quantas tonalidades de tintas que você tem lá na Ferragem Lampião? Chuta aí. Mais de 2.200 tonalidades de tintas que você tem na Ferragem Lampião. No inverno também, queimou, o seu chuveiro elétrico, dificuldade para comprar e achar o tipo de resistência. Lá você tem todo e qualquer tipo de resistência lá na Ferragem Lampião. Uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, tem televenda, teleentrega. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de era 33-400-899. E o ATS também, 51, código de era 991-800-162. Fica na rua Alberto Silva, 85, aqui em Porto Alegre, quase esquina com a CIS Brasil. Olha, o atendimento vive personalizado. Toda a equipe lá de vendedores, do Gilberto, do João Carlos para atender vocês. Estacionamento está na porta, não são aqueles estacionamentos lá longos que tem que deixar longe e tem que caminhar. Tudo ali para seu melhor conforto lá na Ferragem Lampião. Preste atenção nesses logos da Lampião. Não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você encontra tudo o que precisa, que imagina, que não imagina, você tem lá na Ferragem Lampião. Afinal de contas, são mais de 30 anos no mercado, já diz o que é a Ferragem Lampião. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco e dando atenção a algumas das nossas muitas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o animadíssimo Darcy Filho, Kleber Grabowski e Lúcio Fernando Zach. Você nos assiste os canais 24 e 524 da Ness, principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Ministério da Transmídia, que leva o Rio Grande através das plataformas. É só você acessar a RDC TV digital, tanto no Twitter, no site, no YouTube, no Facebook, você manda a sua mensagem, compartilha aí para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. nosso Dois Toques para, olha, você está querendo, é uma questão de saúde, não é uma questão nem só de estética, você tem todos esses procedimentos lá na ciência, estética e saúde, que é um espaço totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos. faciais corporais, tem a NPF, que é a técnica da barriga negativa, tirar aquela barriguinha saliente, não é só questão de estética, é questão de saúde, também aqueles pneuzinhos do lado, tem a nutrição estética e esportiva e também a micropigmentação capilar para você acabar com a sua calvície. Eu dou como exemplo como eu estava e como eu fiquei, e também quem tem o cabelo raspado, nesse caso, para acabar ali para tapar e amenizar a sua calvície. Os telefones aí, na tela para você, 51, código de área, 40661909 e o at 51, código de área, 997671909. As últimas duas dezenas são iguais, mas todas as informações vocês têm nas redes sociais aí da Ciência Estética Saúde, no Instagram, no Face, aí você acessa e obtém todas as informações através das redes sociais. Também nós dois toques para o grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial Pilar do São José, que tem jogo aí pela Série C, o Juventude também, ou seja, Juventude na primeira colocação e o São José na segunda colocação. Os dois times gaúchos aí, no G4, passando já para a fase de mata-mata da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Ipiranga encostando. Em quinto, há um ponto ali. E amanhã, Ipiranga e São José. Amanhã, Ipiranga e São José. E Juventude e Paissandu. Exatamente. Então, são jogos aqui, jogos entre os dois gaúchos, São José e Ipiranga e o Juventude também. E, dependendo da combinação de resultados, até os três pode ficar aí no G4. E como é que foi a melhor contratação, a única contratação que o Grêmio faria para o, depois, na volta da Copa América e o Luan? Luan. O Grêmio sempre apostou. Mas o Renato agora diz que não joga mais nessa função. Comigo, não. Não joga mais como falso nove. Vamos lá para algumas mensagens. Tem abraço para ti lá de Florianópolis. Deixa eu ver onde é que eu perdi aqui. Júlio Espinosa está lá. Não, Júlio Espinosa. Bom, nós somos aqui Júlio Espinosa. Vamos lá. José Fortunati, a nossa audiência. O Gerson, da Unimed. O Marcos Herrmann. E olha só, nessa audiência toda aí. Mário Sérgio Martins. Abraço, doutor Mário Sérgio. José Carlos Torres, lá em Brasília. Como o Torres? Bom, o Júlio Espinosa também. Luiz Carlos Paraguaçu. Valdomiro Soares, homem lá, o homem de Olinda. Grande Valdomiro. Está aqui, O Milton, Miltinho, Mertuzi de Paula. Cadu, o programa está maravilhoso. Sempre mando um abraço para o Záquia. Foi o Miltinho. Estou morando em Florianópolis. Oh, Miltinho. Grande Miltinho. Está morando em Florianópolis. Vamos lá. Lucas, um abraço para o Lucas. O Pedro Eduardo, Miltinho, estás me devendo um churra. Eles estão cobrando aqui, está cobrando. está cobrando do Miltinho, churra. Aí ele respondeu, estou bem falador, te escondeu aqui no Campeche. Saudades de ti. Olha só, é fantástico, eles fazem um programa paralelo aqui também. Aí ele responde, minha filha resolveu comprar uma casa e vender o apartamento. Ficamos fazendo mudança. Bah, mas em breve estaremos aqui. Que maravilha, rapaz, que maravilha. vamos lá para outras mensagens. João Carlos Locke, olha aqui, aniversariante, mandar um grande abraço para o... Ô, João Carlos, vamos lá para o Barranco comemorar o aniversário, né? O João Carlos Locke está de aniversário? Está de aniversário. Grande abraço para ele. Um abraço, ele disse que baita programa. Olha só, o RR Locadora de Veículos manda um abraço para o meu pai, o Ney Alfredo. Está pedindo para então... Um abraço aí, um grande abraço para o pai do... Bom, manda um abraço para o meu pai, o Ney. Alfredo. Bastídios também está nos assistindo. Vamos lá, mais o Luciano Alves. O que aconteceu com o Nico Lopes? Pergunta ele. Pois é, desde que o Guerreiro assumiu, voltou a titularidade internacional, ele mudou a divisão. Não é mais aquele jogador que tinha sido. Eu acho que o jogador criou uma expectativa da seleção uruguaia. Isso atrapalhou um pouco ele. O Renato Marcelo, ídolo igual ao Fernandão, não precisa pedir estátua. Esse Renato nem gremista é. Um abraço lá de Santa Catarina. Uma audiência grande lá em Santa Catarina. O Renato, vamos lá, mais algum. O Cristiano, qual valor será aceitável por Cebolinha? O Grêmio já disse, o Grêmio tem 50%, 60%, 50, 60 anos. 50. 50. Isso quer 40 milhões de euros. O Grêmio quer isso. O Grêmio quer isso. O Gabriel Lopes, que baita programa. O João Carlos Locke, também, que fizemos referência. Parabéns pelo programa. Mais alguma aqui. O Damier Marques, a soberba está atrapalhando as decisões do Renato. Será isso? Não sei se a soberba dele... Eu acho que o Renato... Eu não vejo o Renato como só isso. Não é soberba dele. Eu vejo como soberba. Como é que é a frase do pensador moderno naquele? O Renato é... Então, é mais inteligente que a cabeça dura. Como é que é? Ah, ele é mais teimoso. 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 Ele é muito inteligente, mas ele é mais... Mais teimoso. O Renato treinava o Montoya de volante e escalava ele na ponta. Essa foi uma das questões que o que ele... Mas ninguém via os treinamentos. Como é que sabe onde é que o cara treinava? Eles estão no entendo. Se cada notícia sobre treino, ninguém assiste. Agora, todo mundo sabe... Eu vou para o futebol tentar ver uma jogadinha treinada, não vejo. Isso que eu não aguento. Isso eu não entendo, Darcy. Isso eu não entendo. Tu não tem jogada de saída no escanteio, tu não tem uma jogada de saída de falta, não tem. Mete, para, mete, para. E se a bola entra na tua defesa, é falha. É. É posicionamento mal feito. Aí tu vê o Palmeiras, tem jogada em saída de lateral. A lateral... O Dudu está batendo lateral do Antártico. Dudu. Isso aí é escola Celso Rotti. Mas é treino. Celso Rotti... Mas é trabalho. O Celso Rotti tinha jogado de lateral. Ah, mas é trabalho. É trabalho. No balão, no tiro de meta, o Celso Rotti treinava. Eu sei, porque o tempo que a gente via treino. Era treino aberto. Eu acho que a própria bola do gol do Palmeiras, se não é treinamento, é dica. Pega a bola e bota direto na área. Ele teve o qual foi? Esse lance foi... Teve a explicação de um jogador. Foi perguntado isso para o jogador. Agora eu quero me lembrar qual foi dele. Ele explicou que não. Aquela foi uma bola em andamento que eles não tiveram como treinar. Até parece que é treinada, mas não é. Dependeu muito da criatividade na hora do jogado. É, mas teve um erro de marcação, porque no escanteio alguém estava no Zé Rafael. Quando o Lomba afasta a bola da área, esse que estava no Zé Rafael, que eu não sei quem é, parou de estar. E deixou ele entrar no primeiro pau entre o centroavante e o... Eu achei que o lateral esquerdo ficou parado. O lateral esquerdo, o Endo tenta sair... Foi o Bruno que cruzou? O Bruno Henrique. É, o Bruno Henrique. Ele tenta sair um pouco... Não era. Eu acho que quem estava no Zé Rafael, ela estava no direito. Vamos lá, pessoal. Olha aqui, o Eduardo Amoretti de Sousa, filho do nosso grande, querido, saudoso, Paulo Rogério Amoretti, não é, senhora Anzai? Grande, querido. Você é um grande, querido, uma pessoa que eu tenho muita saudade. Muita saudade, muito carinho, uma grande pessoa, um grande amigo, Paulo Rogério Amoretti. Faz falta aqui, faz falta o Amoretti. Doutor Cláudio Soares Etzenberg, grande, doutor Etzenberg. A placa respiratória, isso é um procedimento, eu tenho que ir lá, tem, inclusive, está me cobrando, você já foi, não é, doutor Cid? Sim, claro. E ele faz esse trabalho aí com diversos jogadores, jogadores que vêm da Europa, inclusive. Eu só não consegui recuperar a bola, mas o mais, tudo foi feito. Mas, de repente, doutor Cláudio, até isso se consegue. Mas eu não consigo. Vamos lá, o Márcio Martins fala que, acho que a dupla passa de fase para a próxima fase da Copa do Brasil, mas não vai ser mole dizer-se. Mário Sérgio Martins, tem sim Darcy Rodrigues, Melo de Filho, está uma zorra lá, não entendi o que que ele falou em relação a isso, não me lembro. Deve ser com relação ao Tardelli. Eu falei que tinha alguma coisa, alguma coisa eu não estou entendendo. Doutor Mário Sérgio, muito atilado. O Humberto Claudino disse o seguinte, a parada da Copa América não serviu para nada no time do Grêmio. Eu acho que até pelo que o Renato disse, que o Grêmio ia voltar, que o Grêmio ia voltar, se voltou pior até, né? O Grêmio reclama, o Renato reclamou do gramado da Arena. Aí ele escolheu um local para treinar durante quantos dias? Dez. Onde o gramado não funciona, não tem. Aí teve que voltar mais cedo porque o gramado era ruim. Então, o cara não sabe escolher o gramado, velho. Esta transferência de responsabilidade é que algum diretor do Grêmio tinha que chegar e dizer era aqui, certo? Não é assim. Mas o Fernando Kreft, o Duda Kreft disse que não cobra, o outro, se o cara vai para uma batucada e ele fica dançando na frente da balaquinha no vestiário, que é o Deco Nascimento, não pode, não pode. Tem coisas muito claras. Se você não fizer com seriedade, você não vai conseguir chegar. Vamos lá, o Paulo, eu estou dizendo, o Romeu também floripa em tudo, olha aqui com a nossa RDC TV. a Luana Martins, boa noite a todos, belo programa, vamos lá, mais um. Ah, ele responde, Cadu, Rodrigo, que pediu abraço para o meu pai. Então, tá, o Rodrigo, lá da RR Locadora, então, o Rodrigo pediu um abraço, já mandamos um abraço, né, para o pai, lá, o pai do Rodrigo. Tá certo? Ponto final. Como sempre, nós saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Chirascaria, mais premiado do Rio de Janeiro, referência nacional, não esquecemos de ter essa quarta e quinta aos domingos, tem as promoções do Barranquim, então, o complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá, em qualquer lugar, com o meu Kia da São Morte, dois endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga, 81, 13, e a mais recente revenda, espetacular, na Avenida Ceará, 370. Agora, pô, final de semana, né, vai para uma balada, não quer saber de Blitz, vai para o cinema, vai para o teatro amanhã, vai para o futebol, para onde você for. Não quer saber de estacionamento, então é teletaxe, sai na tela, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Na sequência, vem o jornal... Como sempre, né? Bom, na sequência, vem o jornal da RDC TV com todas as informações do dia. Logo após, cruzando as conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes. Depois, na virada ali do dia, já a zero hora, você tem joias na TV com Rossana Rocha. É o que eu sempre digo, não tem hora, não tem dia, não tem mês, não tem data para você dar uma joia de presente para a sua esposa, para a mãe, para a filha. Então acompanhe, joias na TV com Rossana Rocha. E etc, etc. Também, também. É louco que tem direito. Está no pacote. Bom, aí logo após, já uma da madrugada, quem não viu, tem a possibilidade de ver, quem viu, quer rever, quem viu pela metade, quer ver na íntegra. As joias do Cadu. As joias... A reprise do nosso Dois Toques, está certo? A todos vocês, o grande final de semana, nós voltamos na segunda-feira, repercutindo aí, os jogos da dupla Grenal, aí pelo Campeonato Brasileiro. E, já também, os jogos da quarta-feira, decisivos pela Copa do Brasil. Você continua aqui com a programação da nossa... Ah, e amanhã tem, ao vivo, a partir das 19 horas, as finais, do Campeonato Gaúcho de Futset que você tem aqui na nossa RDC. Então, a partir, feminino e masculino, a partir das 19h30, mais um grande evento que a RDC TV me proporciona. Está certo? Então, a todos vocês, bom final de semana e continue aqui a programação da nossa RDC TV. E também, um bom final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques Oferecimento Kia Ilifan Sam Motors Avenida Ipiranga 7110 IGBOX Previdência e Seguro de Pessoas